Sábado tem o primeiro duelo do Sergipão. O campeão sergipano entra em campo. Confiança e Atlético Gloriense. É ao vivo às quatro da tarde na TV Atalaia Record TV. Oferecimento dedicação, honestidade e compromisso a diesel a cinco anos trabalhando por você. G Barbosa é de casa, é da gente. Maratá, o melhor que há. Ótica Santana, essa é daqui.